Música Quando comecei com o incentivo de um amigo da cidade, ele já, quando chegava na subida, eu largava eles para trás, né? E ele me falava, não, você tem futuro e você é um atleta explosivo, tenho facilidade muito de subir e no sprint ali poder estar me colocando bem. Desde a infância já, né? Apelido de canibal pela fome nos pedais, né? Sempre querendo estar ali no topo. Foi um amigo de infância que me deu esse apelido e para mim também é gratificante na época, né? Eu não sabia, eu vim descobrir agora há pouco tempo que Ed Mercury, né? Tem esse apelido. Um ciclista aí de muito respeito e eu fico honrado de ter um apelido como o dele.